O Eugênio será Ronaldo e Talisca pelo Alnácer. Aqui está o pontapé de saída, Rocha. Com o número 12, o avançado Antonsen, o melhor marcador da equipe. Cada um do lado do Alnácer, o melhor marcador é o número 94, Talisca com 14 golos. Este homem, Cristiano Ronaldo, já leva 9. E aí está ele, Cristiano Ronaldo, vem de bater mais recordes. Estaria fora de jogo ali no limite. Mas voltando ao melhor marcador da equipa do Alnácer, é o brasileiro Talisca, com 14 golos. Joga com o número 94. A partida jogará ali a ver também nos outros jogos. Cristiano Ronaldo, será que vai fazer mais uma vez o gosto ao pé? Novamente em Conant, do lado esquerdo. Cristiano Ronaldo. E dali presença regular, como defesa central do lado direito. Aí está Cristiano. Tenta ali um 1-2 com o Eimann, vai ao chão. À seleção, nomeadamente o lateral direito, o número 2. E aça de contra-ataque perigoso por parte do Alnácer. Aqui está a repetição. Cristiano número 17. Um pouco mais à frente, o número 18, o Luís Gustavo. Quando víamos aqui um lance estudado pelo ex. Tenta dar em Lênis. Agora quase ali a... E agora ali o guarda-redes Mieto vai tentar parar o português. Habitualmente muito eficaz. Aí vem Cristiano. Bateu. Está feito. 1-0 para o Alnácer. Décimo golo de Cristiano. A habitual celebração do português. A deixar ao rubro os adeptos do Alnácer. Presentes aqui em grande número em Alhasa. Português a fazer o seu décimo golo na competição. Não há mais adjetivos para descrever a carreira de Cristiano Ronaldo e a performance de Cristiano Ronaldo aos 38. Os três pontos. Da captura dos três pontos nesta ronda. O Itirado tem 50 no primeiro lugar. O Alnácer tem 49 no segundo. O Xabab tem 44 no terceiro. Longos. Aí vem o Alnácer. Cristiano. Abra em Garib. Sai de Talisca. Garib. Ali o toque para Cristiano. 1 para 1 com o guarda-redes Miatovic. Consegue fazer a bola passar por baixo das pernas do guarda-redes. Mas está bem fora do jogo, Cristiano. Vamos ver aqui. Este é o lance de Cristiano. 1 para 1 com o guarda-redes. Bin Jalau e Sport City em Alhasa. 17 pontos no décimo quinto lugar. O Alnácer em segundo segue na... González. Talisca. Mas escorregou. Assim ganhou ali a bola. Mas escorregou. E aí vem Cristiano Ronaldo. A tentar ultrapassar Pedro Eugênio. No momento, Garib. Ronaldo vem ali e tocar. Heibery. Espanha atuou também no Villarreal, no Espanhol, no Zaragoza e no Santander. Golaço de Talisca. Aí vem Garib. Tentava devolver. Entrega em Sultano. Agora Cristiano ali sobre o lado direito. Sultano novamente. Tentava incorporar-se. Ali na manobra ofensiva. Cristiano a lançar rápido em Eimann. Mas aí está o penalti. Que dá vantagem ao Alnácer. O treinador é originalmente um defesa lateral direito, mas pode jogar em várias posições. O número 78, o Lajami, é originalmente um defesa central. Remato de Cristiano e está feito. Está feito o segundo de Cristiano. O terceiro do Alnácer. Desta vez, a segunda opção de celebração pelo português. Mas aí está feito mais um golo para Cristiano. O décimo primeiro. Este de pé esquerdo. Invadiu ali a área do Adalá e desferiu um remate. Tal como há pouco o Talisca, também este creio que foi à malha lateral. Aí está Cristiano Ronaldo a ter algum espaço. A arrancar ali. A deixar o defesa para trás. E a desferir o remate para a mais... Mais ou menos com o mesmo tempo do jogo ocorrido. Aí está o lançamento à procura de... Aí vem. Até o contra outro português. Então do livre. Pedro Eugênio. Quando vemos aqui. O terceiro golo do Alnácer. Segundo de Cristiano na partida. O contrário. Mudar rapidamente o centro do jogo e a equipa de Riado. Lajami. Faltam cerca de 5 minutos para o final. Vou referir que na próxima jornada. Na próxima ronda. Ronda 23 da Rocha. 78. Talisca outra vez. E depois já durante o tempo de compensação. O Eimann. Número 23. Eimann a fazer o 5 a 0 para o Alnácer.